Música Acredito que dentre todas as propostas de reforma política que nós discutimos nessa casa, PEC 77, Infra Constitucional, é essa PEC a mais substancial dentre todas as reformas. O fim das coligações, porque as coligações se tornaram no nosso país uma forma de tentar se misturar apenas para fazer quociente, muitas vezes, conteúdo ideológico extremamente diverso. Cito exemplo, no meu estado, por exemplo, nós tivemos na mesma coligação PT e PRB. Os votos da deputada Luiziane Lins, que foi prefeito de Fortaleza, progressista, com causas de esquerda, ajudaram também a fazer voto na chapa que elegeu o deputado pastor Ronaldo Martins, que vem da igreja evangélica, conservador. Portanto, esse tipo de relação, onde todos se juntam apenas para atingir o quociente, certamente nós não pudemos aceitar. Daí a importância do fim das coligações. Para além disso, eu cito o problema de financiamento. Nós estamos com diversos deputados, ou ex-deputados, ou deputados caçados, com problemas na justiça por financiamento ilegal de campanha, seja por caixa 1 ou seja por caixa 2. Sendo que esse financiamento ajudou também na votação que eles tiveram. E os votos que eles tiveram ajudaram a uma chapa. Portanto, financiamento não é individual. O financiamento ajudou a toda a chapa. Daí a importância de nós trazermos essa discussão. Se nós conseguimos aprovar um fim das coligações com a cláusula de desempenho, ressalvando a federação para permitir que partidos ideológicos possam ter o seu espaço de diálogo e de debate. Nós teremos condição de, nos próximos anos, ter um novo Congresso. Sinceramente, eu acho que nós não precisaríamos nem mudar o sistema eleitoral. Acredito que o sistema proporcional, sob essa nova égide, já seria um bom caminho para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma